Oi meninas, então é como eu já falei no outro vídeo, hoje é meu aniversário e o amor tá cozinhando pra mim, vou mostrar aqui o que ele está fazendo, amor o que você fez pra mim de almoço? Arroz, feijão e ovo meninas, arroz, feijão e ovo de camarão, mas eu vou mostrar pra vocês quando a mesa já estiver pronta, a Vita aqui ó, eu vou agora arrumar a mesa e ele que fez o almoço né, presente de aniversário, ele me levou pra passear na Liberdade, me deu um vestido, vou mostrar pra vocês, cadê meu vestido, me deu esse vestido aqui, e ele tá fazendo almoço e na janta vai ser pizza, é, na janta vai ser pizza, porque hoje é meu aniversário e eu não quero cozinhar, quero ficar de boa, então é isso meninas, na janta eu volto, na janta não, daqui a pouco quando a mesa estiver pronta, a gente estiver comendo, eu mostro pra vocês, da Bruna, eu nem terminei de ler porque tava emocionante, vou terminar depois, então meninas ó, o almoço que o marido preparou pra mim ó, ele arrumou a mesa né amor, aqui tem uma saladinha de agrião, aqui, deixa eu mexer pra vocês verem, é camarão ó, ui, que delícia, o arroz e o suco, a gente não quis feijão porque tá muito calor, então é isso, deixa eu pegar uma colher pro arroz aqui, eu vou servir meu prato e derrubei ali, o que amor, filmar e pôr? Então amor, vai eu aqui pôr na minha comida? Nossa, pode pegar bastante? Olha! Vitória, vem almoçar, senão você vai ficar sem camarão. Pronto, obrigada amor. É isso meninas, a gente vai almoçar agora, nós vamos almoçar e a noite, quando a gente for comer a pizza, eu mostro pra vocês e esse, e assim está sendo o meu aniversário maravilhoso, né Vi? Já passei, já gastei, agora é só comer. Bruna, mostra meu vestido. Então meninas, pra comemorar meu aniversário, a gente comprou pizza aqui na minha mãe, ó, uma, duas, três, não, falta o bolo, deixa eu reclamar minhas direitas em redes sociais agora, bolo pra mim ninguém fez, é só pizza, não entendi, ó, esse vestido gay do meu marido, e o chinelinho da Bruna, da Bruna, da Ana e do Branco e do Sporting, deixa eu ver o chinelinho. A Vitória ali atrás comendo, né Vi? Dá um tchauzinho aí. Gente, eu ia comer uma pizza em casa, mas, né, a gente veio pra cá, ó, e a pizza é aqui, ó. Olha, eu quero falar uma coisa. Peraí, mas não vai falar no meu vlog não, que eu não quero ninguém gritando, não. Então é isso meninas, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal, e pra finalizar o meu aniversário de hoje, a gente tá aqui na minha mãe comendo pizza, né amor? Faltou o bolo, né amor? Ah, não, mas no aniversário da Ana. Ah, é? Tipo assim, né, no aniversário da Ana, então não tem bolo. Aniversário da Dani, a Dani não ganhou bolo, eu estou muito chateada com isso. Mas enfim, né, vamos comer a pizza que Deus preparou. Então é isso gente, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Beijos!